O que é sorvete, amor? Ferreira, pega um pela boca. Ferreira, pega um pela boca aí pra eu filmar você. Que medo, deu até o fim da barriga. Que medo, deu até o fim da barriga. Pega um pra mão aí, Fernando, que eu filmar você. Vai, Fernando, pega um pela boca aí. Puta chupada, mano. Fernando, você nunca tomou uma chupada tão forte igual essa, né? Nossa, puta chupada que ele deu no dedo do Fernando. Puta chupada. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir do lado do pai. Deixa eu filmar o pai tomando uma chupada. Que medo, que medo, que medo. Que medo, que medo. Que medo, que medo, que medo. Que medo, que medo. Pô, você não quer, não. Tá uma grandona. Que grandona. As bichas parecem do nada. Vamos cortar, Pedro. Vamos um pouco mais pra lá, ó. Olha o tamanho daquilo ali, Marinho. Olha ali, velho. Caraca. Puta chupada que você levou, Fernando. Vamos pra esse pé. Felipe, dá licença. Deixa eu filmar aqui. Grandona, ó. Grandona, ó. Grandona, tá? Grandona, tá? Grandona, mãe. Perda, vai desfarelando na mão aí. Depando do pacuque, não. Ele dá uma mordida da minha perna até o dedo, hein. É, pegar uma traíra aí, ó. Ó a grandona ali, ó. Eu escutei uma ali embaixo, ele escutou. Que hora que eu fiz pra lá? O que? Felipe. Vai em cima, ó. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara.